Neste laboratório estuda-se a evolução de micro-organismos. Por isso, a investigadora Isabel Gordo vai explicar-nos porque é que as bactérias adquirem resistência. Quando as bactérias se dividem e multiplicam-se, podem ocorrer modificações no seu ADN, ou seja, na informação que é passada de pais para filhos. A maior parte dessas modificações não tem nada a ver com resistência, mas, ocasionalmente, pode ocorrer uma modificação que dá a capacidade da bactéria crescer na presença de um antibiótico. Um evento raro, mas pode acontecer. É por isso que, quando se tomam antibióticos, se deve seguir exatamente as prescrições médicas para evitar que a resistência apareça. E agora já sabem por que razão não devemos deixar logo de tomar o antibiótico assim que começamos a melhorar. E respeitem sempre as doses que o médico vos recomenda.